Senhora Santana Hoje vimos te louvar Neste dia tão ditoso Teus louvores entoar Neste dia tão ditoso Teus louvores entoar Padroeira deste povo Pove o teu meigo olhar Guia sempre em vós caminhos Para a pátria celestial Guia sempre em vós caminhos Para a pátria celestial Entre as flores mais formosas Tu és o belo jasmim És mais bela e mais rica Tens teu crono em bom jardim És mais bela e mais rica Tens teu crono em bom jardim De Maria És a mãe De Jesus Avó querida Também nós Somos teus netos Intercede Por nós da vida Também nós Somos teus netos Intercede Por nós da vida Entre as f Blindas � A Música Música A Música Legenda por Sônia Ruberti